A ACT, Alvieri. Eles fizeram? Isso vai dar uma polêmica. O clone é uma pessoa igual a gente? Quem é que pode saber, Alicinha? Mas por enquanto é uma vida celular, não é uma vida humana. Para a religião é. A igreja católica, por exemplo, diz que o embrião tem alma, desde a fecundação. Agora vocês já imaginaram a importância que isso vai ter para a cura de uma porção de doenças? Acabou o problema do doador. Você pode desenvolver óculos isolados de uma pessoa. Se a pessoa precisa de um coração, a gente faz o coração. Se a pessoa precisa de um rim, tá lá. Fazemos o rim. Eles conseguiram. Não é incrível, Alvieri? Eu fico imaginando o entusiasmo de Miss Brown. O que é que eles diriam se soubessem que eu fui o primeiro a conseguir? Miss Brown deve estar se lamentando de não ter sido a primeira. A gente sabe há quanto tempo ela vem tentando isso. Alvieri! Eu vou ler a reportagem. Eu quero ler a reportagem. Isso é verdade, Julio. Isso é de coragem, não? Sim. Amém. 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 Eles fizeram. Não tiveram medo de ser chamados de loucos nem de antiéticos. Fizeram. Os olhos do mundo inteiro estão voltados para eles. E eu aqui, nesta obscuridade. Eu consegui... ...se fundir como... ...na félera e o ovo se fundiam. Eu fiz um cune. Eu fiz um cuneo. Eu tenho medo de ser chamados de loucura. Amém. Abre-se. 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 Eu podia mostrar ao mundo o meu feito. Eu podia. Talvez seja melhor esperar para ver que desdobramentos isso vai ter. Ele é perfeito. Nasceu perfeito. Mas será que continua perfeito? Será que não apresenta anomalias que escapam aos olhos de um leigo?